Olha o que o Pepe foi arrancar ali gente. Olha o curioso. Vamos ver o que ele vai fazer. Mostra para ele. O que tem ali Pepe? Ele vai se jogar daqui desse jeito Pedro, querendo uma. Dá uma Pedro. Não, dá uma. O Pedro quer tudo para ele. Olha gente, você sabe o que é isso? Flor de jambo. Olha que linda. Tem o mesmo gosto do jambo. O jambo acabou, só tem flor. A folha da árvore do jambo, eu também gosto do jambo. Aí fica o bicudo e o pedaví comendo a florzinha. Olha isso aguenta. Até o cheiro é igual. Tem o mesmo cheiro da fruta, eu quero dizer, gente. É porque tem uma agulha ali, né? Acho que é por causa da chuva, né? Olha! Gente do céu! Olha isso! Ele já arranca um pedação. Olha os pés de jambo, gente. Só que não tem mais, já acabou. Já deu a época, né? Deu a época, né, Curdo? Olha a bagunça que ele arruma, gente. Tome um. Tá gostoso isso aqui? Ele não tá comendo nada. Ele só tá fazendo farelo, Pedro. Olha o que ele tá fazendo na minha roupa. Olha esse aqui, gente. Você quer vai comer tudo? Não, comer você não vai. Você só tá fazendo bagunça. Eu tô vendo você fazendo só bagunça, Curdo. Só bagunça que você tá fazendo. Ó, tomou da minha mão. Então tá, então fica com você. Ó. Ficou até bonito. Ó a bagunceira que você arruma, Curdo. A Dara já tá lá na frente. Cadê a Lulu? Bora, Lulu! Bora, Lulu! Bora, Lulu! A Dara já tá lá na frente. Nós estamos aqui atrás ainda. Já caiu. Eu achei a era. Não vou pegar mais, não. Cabe, Curdo. Não, ele não tá comendo. Ele só tá fazendo bagunça aí, gente. Só fazendo bagunça. Só bagunça. Bagunça e bagunça, né, Curdo? Veio o Pepeu aqui. A gente veio andar um pouquinho aqui pra cima. Porque a gente pensou que ia chover. O que que nós ia fazer, Pedro? Tomar banho de chuva. É. Nós ia tomar banho de chuva, gente. Mas não choveu. E o calor tá tenso. Tenso, mas tenso mesmo. Pensa num calor, gente. Só que não veio a chuva. Daí eu falei, o Bicudo vai ser um banho de chuva. Aí eu falei, Pedro, vamos passear lá pra cima. Onde o Bicudo costuma tá andando. Voando, né? E daí a gente aproveita e pega uma chuva junto com o Cudo. Que chuva. Ele nem veio. Nem um pingo de chuva. Né, Curdo? Nem um pingo de chuva. O Cudo tá concentrado. Eu tô cansada, Cudo. Você podia ir voando pra casa, né, velho? Ai. Ai, Curdo. Fala, pessoal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa um joinha aí pra nós. Ai, o Bicudo morda as orelhas. Né, Bicudo? Ah, não, velho. Ah, não, velho. Vocês só gostam de fazer farra, cara. Farra e farra. Olha o Bicudo. O que foi? Olha o Bico rosa. Olha o Bico rosa. Ele gosta de andar pra cá, gente. Ele gosta de andar pra cá. Porque ali é a oficina, tá vendo? E ele sempre vem aqui. Ai, aqui pra cima. Nesse matinho. Nesses... Nesses pés de... De manga pra cima. Ele tá sempre... Rudeando pra cá. Né, Curdo? Só que eu não costumo vir pra cá. Só quando eu vou procurar ele. Meu, nem vem até aqui em cima, não. É. Eu só venho até metade. Né, cara? É isso aí. Fala pro pessoal. Ativa o sininho. Deixa um joinha. Se inscreve no canal. Um beijo pra todo mundo. Fica todo mundo com Deus. Ó, ignorante. Tchau, tchau, gente. Tchau. Dá tchau pro pessoal. Fala tchau, pessoal. Fica todo mundo com Deus. Que o Bicudo já vai ganhar o ganho já. Como diz o ditado. Você vai passear? Então vai. Ai, ignorante. Vai passear então. Vai. Você não vai voar? Vai então. Ele fica a ponto de bala. Mas a gente nunca sabe se ele vai ou se ele não vai. Acho que vai agora. Vai ou não? Não, não vai. Tchau, gente. Tchau, gente.